Muito bem rapaziadinhas, Slice and Dice é um jogo que saiu pra celular, depois saiu na H.I.O. e agora tá na Steam. É um Dice Builder Roguelike muito bom. Vamos lá, como é que funciona rapaziada? Você começa já com um time totalmente aleatório, ele gira um dadinho, cada personagem tem um dadinho, tá ligado? Opa, já tô fazendo besteira aqui ó. Então tem esses condrel, tem esses dois dadinhos e tem as faces com X, né, que não são nada, mas você pode depois adicionar coisas, né. Cada personagem aqui tem um estilo de gameplay, um estilo de dadinho, um estilo de PogChampancer, né. Eu também não anjo muito desse jogo, então a gente vai aprendendo junto, beleza rapaziadinha? Mas basicamente ele rola o dadinho aleatório aqui, por exemplo eu não quero esse dado aqui não, né. Por exemplo, esse dado aqui é um de ataque, então vamos pegar ele, ele é do Fighter, né. Isso aqui é o quê? Mais um de mana, tá, single use, depois que eu uso isso, eu substituo por um branco, né, ou seja, isso eu uso uma vez. Isso aqui pra ganhar uma mana, provavelmente tem alguma coisa que usa mana aqui, ou outro boneco que usa mana também, né. Então, ah, o Major, ó, mais dois de mana, dá mana também, né. Eu acho, se eu não me engano, a mana que sobra no final do round você pode fazer alguma coisa. Aí eu tenho dois dadinhos X, vamos dar Heyroll pra ver se vem alguma coisa boa. Tá, veio isso aqui, mano. Mais um de dano vulnerável. O alvo, é, o alvo vulnerável ganha mais um de dano de dados e habilidades desse turno, beleza. Então, vulnerável é Pog, ele tem escudinho 2, né. Então aqui, ah, tem esse, esse, esse Java aqui, ele vai dar 4 de dano, ó, porque tem 1, 2, 3, 4, tá. Ele vai dar 4 de dano nesse Buckle e tem um Arqueiro também, que vai dar 2 de dano também no, no coisa aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Esse dadinho dá 2 de shield, eu posso dar shield pra ele, tá ligado? E aí, tá vendo que a bolinha amarela aqui é o dano que ele vai levar? E o 2 é o dano que vai sobrar de vida dele, né. Bevezinho já, o careca, o calvo já vai levar logo na cabeça, né, mano. Tá, aqui eu paro, cara. Logo o calvão, mano, é. Tá, isso aqui dá vulnerável, né. Então a gente pode dar, eu não posso atacar o Arqueiro, porque aí o Arqueiro fica de fundo. Então eu tenho que matar o Bor primeiro. Então vamos atacar o Bor por 1 de dano, ele tá vulnerável agora, então ele vai levar mais 2 de dano de todas as fontes, né. Então isso aqui, ao invés de dar 1 de dano, vai dar 2. Ah, deu 2 de dano. Isso aqui, eu ganhei uma mana, e isso aqui, também ganhei uma mana. Ah, tem umas habilidades aqui embaixo, né. Então, tipo assim, eu posso usar a Bandagem, eu posso curar, e Shield 1. Ou seja, ele cura e dá 1 de Shield, e tem, ele é Single Cache, ou seja, eu só posso usar uma vez na batalha. Ele é Cleave, ele também acerta o alvo que tá perto. Então, por exemplo, se eu usar 2 de mana aqui, mas tem um Burst também, eu gosto de dar 2 de dano ou dar 2 de Shield. Será que eu posso dar, será que com a Magia eu posso usar no Arqueiro? Não, né, só nele aqui, né. Então, ele tá vulnerável, então ele vai levar 3 de dano. Ah, peraí, ele morreu? Morreu não? Ah, e tem uma vidinha que precisa ser removida individualmente, mané. Mamei. Mamadas. Ué, legal o sistema de mana aqui, hein. Eu ainda não tinha jogado um sistema de mana assim, uma partida no caso, né. Beleza. Esse, esse já vai morrer já, né. Então, o dano que o já vai dar aqui, whatever. Posso pegar essa espadinha. Posso pegar um Shieldinho, por que não? O Buckle tem mais Shield, né. Ele tem um Shieldão assim, que dá Pristina, X2. Se você tiver full HP. Então, se ele tiver full HP, ele dá 4 de Shield, é isso. Ele tem esse aqui que dá 2 de dano, mas é Heavy. Ou seja, deve, é... Você deve selecionar o alvo que tem mais HP. Então, beleza. Né, depois... Vamos dar reúne esses dados aqui. Depois você pode escolher outros personagens também, durante a batalha, pra substituir. Porque esse aqui são tipo assim, o Xia 1, e aí você pode pegar um personagem Xia 2. Que é um pouco melhor, tá ligado? Tem mais habilidade, né. Tá, esse aqui ele cura por 5, mas é um single use também. Só dá pra usar uma vez nessa batalha. Ahn... Ok, posso curar, né. Porque vai sobrar o arqueiro ainda, né. Vamos dar reúne isso aqui. Posso usar 2 reúne pro Corvisa, né. Vem o X também, né. Então é uma meia aqui, né. Tá, já vamos matar esse Boar aqui. Nice! Sobrou só o arqueiro com 2 de vida, né. É que ele fala que é back roll, ou seja... Tem que matar o que tá na frente dele pra poder acertar o arqueiro. Eu preciso dar 2 de dano só. Porém, não vai rolar, né. Ele vai dar 2 de dano aqui no Fighter, então a gente pode defender o Fighter. A gente pode curar o Buckle, tá. E pode gastar uma mana aqui. Tem um pouco. Pouco faz o quê? Dá 1 de dano, mas entra em cooldown, é isso? Só pode ser jogado uma vez, sacado tudo. A mana, ela mantém de turno pra outro? Tá, o arqueiro tá tentando fugir. Vai deixar ele escapar? Claro que não, pô. Tá, maluco? Ficou de longe tirando um monte de flechinha. Tá achando que é o PogChampion da rapaziada, né, mano. Tá, provavelmente a mana não mantém de uma batalha pra outra. Mas eu sei que... A vida dos bonecos, eles preenchem inteiro. Então, tipo assim, se um boneco for com 1 de vida, aí você mata o último inimigo, você vai pra próxima parte e ele cura, tá ligado? Agora, se ele morrer, ele volta com metade da vida na próxima batalha. Tá, vamos dando esse bebezinho e um amor, né? Beleza. Aí, eu posso escolher uma recompensa aqui. Ó, eu posso escolher uma... Eu posso mudar um bebezinho. Eu posso mudar o Spins pra Discípula. O que ela faz? Cura por 2 e é Double Use. Ah, ela é melhorzinha. Já cura por 2, tá ligado? Posso reviver um aliado. E posso ganhar 2 de mana ainda. E ela vem com um item, ó. É... Blank Sides. Ou seja, os que são... Os lados que estão vazios, né? Com Cura e Shield 2 esse turno. Hum... Hum... Que no caso é esse aqui, né? E tem o Warden também. Eu posso trocar o Fighter pelo Warden, que tem 2 de dano. E tem até 4 de Shield, mano. Bom, eu vou pegar... Essa aqui. Discípula. Gostei dela. Vamos fazer a troca. Se bem que isso aqui tinha... O quê? 3 de mana, né? Ah, mas eu só uso uma vez só. É, eu acho que essa aqui ela cura mais, né? Ela tem um item também. Bandagem. Ah, não. Esse aqui não é o item. Esse aqui é a habilidade dela, né? Tipo, gasta 1 de mana... E substitui o Blank Sides com Hill e Shield. Ah, é bom, eu acho. É bom, eu acho. Né? Tem um inventário aqui. A gente pode ver. Não tem nenhum item pra equipar. Tem item pra equipar também. Tá. Temos um Goblin... Um rato! E um lobão. Xiii... Goblins Adas. Esse Goblinzão já vai dar dano no meu Fighter, né? O Ratão tem uma coisa diferente aqui, né? Isso aqui, mano. Dá 2 de dano. Isso aqui, 3 de dano. Isso aqui é só ataque mesmo, né? Só dano full. Não tem nenhum nerf, né? Nenhum debuff, alguma coisa, né? Tá. A cura... Mano, é bom, né? Um shieldinho só. Pode vir ataque também, né? Eu tinha que matar um rato desse aqui, mano. Esse ratão que tá brabo. Curar agora não vai ser muito útil. Então vamos dar hero nesses dados aqui. Tá, viu? 2 de ataque. Beleza. 2 de shield, ok. Isso aqui é o do Vulnerável? O Vulnerável é bom. E vem a cura... Na verdade... É, vou tentar realize aqui e pegar mana. Aqui tá todo mundo full life aqui, né? Beleza. Então eu posso usar 2 de mana. 2 de mana. Tô com 4 de mana agora. E eu posso usar... Um burst pra dar 2 de dano. Ou 2 de shield, né? Tem um poke. E tem um glow. Replace Blank Sides with heal and shield 2x de turno. Isso aqui é bom. Se por acaso eu pegar um dadinho vazio, eu posso usar isso aqui, né? É... Tá. Eu tenho aqui no máximo, então eu tenho 2, 4 de dano. Se eu deixar vulnerável, eu mato o Goblin ali, né? O Goblin aqui vai dar mais dano. Então vamos no Goblin. Tá vulnerável. Tá, vou usar um poke, que é 1 de dano só aqui, né? Beleza, matei o Goblin. O Fighter vai levar 3 de dano e a discípula vai levar 2 também. Tá. Eu posso... Na verdade... Não tem como matar o Haruki, isso aqui é 2 de dano só, né? Hum... É... Vamos defender... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou defender o Fighter. Eu vou defender a discípula. E vou usar o Burst ao invés de eu dar dano num bicho desse. Eu acho que é melhor dar dano, hein, mano? Eu tava pensando em dar Shield pro Fighter. Vamos dar Shield pro Fighter. Vamos jogar safe, então, vai. Sobrou 1 de mana ainda, né? Beleza. O Fighter vai levar 1 de dano só. O chatão já vai virar o dado deles também. 2 de ataque e 4. 4 de ataque dói. 4 no mage mata o meu mage, tá ligado? Tem que tomar cuidado. É... 2 de mana é bom. Mas talvez eu queira pegar a cura. Não, mas... Ah... Tá, 2 de ataque é bom. Ah... Eu vou pegar 1 de mana. Vou pegar 1 de mana que eu posso dar um Burst. Não, vamos... Vamos rerolar tudo aqui. Eu tenho fé. Tá, veio 2 de mana do mage, é bom. Eu queria, tipo... Pegar a habilidade dela ali, mano. De curar alguma coisa assim. Isso aqui é o quê? Dá 1 de dano pra todos os inimigos. Tá, só vem mimizar. Eu vou dar mais um hero aqui. Fé em Deus. Tá. Mamei, né? Eu posso curar o Fighter. É o problema que o meu mage vai morrer, né? Tá, vamos usar a mana da mage. Ah... Esse aqui só vai em quem tem mais vida, né? Esse machadão. Isso é um problema. Não posso matar o Wolf, nem o rato. Na verdade, eu consigo matar o Wolf, né? Eu posso selecionar ele aqui? Aqui vai dar 4, 5, 6, né? Vai matar o Wolf. Aí sobra só o rato que vai dar 2 de dano. Tá de boa, eu acho. Vamos focar nele. Burst. Beleza. Matamos ele. Sobrou o rato. Eu tenho um de mana ainda, né? Então, deixa eu testar esse glow aqui. Ah... Ele transformou o X no bagulho que cura e dá 2 de shield. Hum... Então a gente pode curar o Fighter e dar 2 de shield pra ele. Ó, pós guisadas. Aí o rato não vai fazer nada agora. Sobrou esse aqui que era cura só, né? Como esse aqui é Double Uzi, é bom guardar, na verdade. Ah, esse aqui é pra reviver, né? Dano. Esses dois já matam aqui, né? Vou matar aí logo esse rato. Mata o rato! Beleza, matamos. São 20 batalhas. Então, pra quem tá pegando, você tem fim. Tem que ganhar 20 batalhas e aí você vence a run. Tá ligado? Tá, eu posso escolher um item. Tem reagente, é... Substitui os lados mais à direita, né? Com Blank e Heal. Heal 1 regen, né? O regen é o seguinte, cura por 1 no final do turno. Beleza, regen é interessante. E tem o Copper Ringer. Mais um Empty Max HP. Mais um Max Storage Mana. Hum... Lida máxima. Esse aqui parece um item mais, né? Parece um item mais coisa, assim. Então, basicamente, eu posso, tipo assim, em quem eu equipar isso aqui. Vai ganhar mais um de HP máximo. Ah... E mais um de mana que eu posso guardar. É isso? Ah, vou montar no Mage, então, né? Faz sentido, eu acho. Ó, tá 4 barra 5 agora. Beleza. Vamos continuar a batalha. Ah, tem 3 arqueiros aqui, mané? Hum... Ah, já colheram, hein? Tá, o meu Mage já vai levar dano pra caceta aqui, né? Ó, faltou vida pra ele levar dano, tá? Tipo assim, 4 de dano mais 2 aqui. O Fighter vai dar dano também. Tá, o bagulho é eu focar em mana e... Ataque aqui, né? Vamos rerolar. Tá, mana vai ser bom, porque eu posso dar um ataque. Esse aqui só é um de dano só, né? Talvez eu tenha que focar em shield, sabia? Talvez eu tenha que focar em shield, mané? Vou dar mais uma rolada aqui. Vem, Deus. Tá, peguei um bagulho de reviver o inútil, né? Esse aqui só funciona se o Bebezinho morreu, né? Revive o olhado mais acima. Dá pra matar um rato só, né? Eu posso matar aquele rato que vai dar 3 de dano esse aqui, né? Tá, usa mana. É, vou ter que matar aquele rato ali. Ratão Champions. O meu Mage vai morrer, né? O meu Mage vai morrer. A não ser que eu dê 2 escudos pra ele. Vou ter que dar escudo pro Mage. É, vai sobrar com 2 de vida. Nossa. Ruim, hein? Isso aqui não adianta usar, né? Comecei mal, hein? Comecei bem aqui, pô. Comecei bem, Bebezinho. Tá bom. Vai gerar algo de rato. O problema é esse... Tá faltando dama nesse ataque, né? Tipo, tem 2 suportes, tá ligado? Tá faltando Champion, mané? Duas mana ajuda? Eu posso usar poke, né? Tá, isso aqui é bom. Vou arreolar esses 2 aí. Provavelmente eu vou precisar de um shield. É, vai. O que eu vou fazer, gente? Vou ganhar mana. Eu posso usar um poke pra matar esse rato. Beleza. Pra eu poder acertar os arqueiros, eu preciso matar outro rato aqui, né? Eu posso dar... Ah, esse aqui tava dando em todo mundo? Pô, esse aqui, bufado, vai ser bom, hein? Já passou a matar os arqueiros assim? Tá, eu posso usar um... Um burst. Pra matar esse rato. Beleza. Só quem vai levar dano aqui é meu Scoundrel, Buckle e meu discípulo, né? Porque é bem ruim, na verdade. Eu posso usar mais um burst, na verdade, né? Sobrou mana, não sobrou? Ah, não. Tem que ser duas manas. O Glo vai fazer alguma coisa? Não, né? É. Shielda, então, né? Shielda o Scoundrel. Tá mamando. Shielda... O Buckle, que tá com pouca vida. Arqueiros malditos! Tá, se eu pegasse esse design area de novo, vai ser bom pra mim. Porque eu mato os três de um hit só. Aí, ó. Veio ele aqui, né? GG. GG. Só usar esse aqui, certo? Tá, ó. Tá vendo? Final da batalha curou inteiro. Menos o mage. O mage não curou a vida inteira, né? Porque tem aquela vidinha extra ali, eu acho que não cura. Hum. Tá, aqui eu posso escolher mais um personagem, né? Então, eu posso trocar o mage pelo Seer. O que é que faz o Seer, mano? Ele ganha mais três mana, mas usa só uma vez. É... Mais um de dano. Poison. É isso? Poison também infringe um de dano imbloqueável no final de cada turno. Hum... Build do Poison. E tem isso aqui, né? Mais um de mana e Growth. É... Growth é o seguinte. Ganha mais um de Pip. This Fight After Use. Então, tem esse sistema de Pip nesse jogo que eu não faço a menor ideia, mano. O que significa? Eu pesquisei. Não achei. Então, eu acho que eu tenho que... Sei lá, mano. Se alguém souber aí, comenta aí pra eu saber o que é Pip, mano. Mas, tipo, Pip é um bagulho de dado. Tipo, point in point. Tipo, ponto dentro do ponto. Sei lá, mano. E tem um gladiador. Gladiador tá interessante, ó. Tem... Dá dois de dano em Self Shield. Hum... Mais um damage, mas dá engage. Ou seja... É... Dá dois de dano a mais. Dá dois... Dá duas vezes mais dano pra... Se o alvo tiver full HP. E tem esse aqui que dá dois de dano em engage também. Ou seja, vai dar quatro de dano se o alvo tiver full HP. Isso aqui é bem legal, né? Hum... E tem dois de dano em Self Shield. Bem legal, mano. Eu tava querendo mudar o mago. Porque o mago só gera mana no ataca, né? Esse aqui, pelo menos, tem poison. E... O poder dele é três de mana. Mais quatro mana, futuro. E futuro é o seguinte. O efeito é... O efeito tem um delay até o final do próximo combate. Ah, tá. Tipo, eu uso isso aqui e no próximo combate eu ganho quatro de mana. Interessante. Ah... Eu vou pegar o gladiador, eu acho. Vamos trocar. Eu queria muito um... Tirar um suporte desse aqui, mano. Mas, beleza. Tem um... Tem um lobo e tem um alfa aqui, mano. Olha esse alfa, viado. Olha como da vida tem esse bebezinho, mano. A batata tá muito bom aqui, não, né? Peraí, deixa eu... Diminuir um pouco ela aqui. Deixar ela um pouco mais baixo. Vazou tudo, F. Vazou a batata. Tá, rapaziada. Vê, isso aqui, isso aqui é bom. Isso aqui dá quatro de dano, né? Eu tenho que ficar nesse alfa. Isso aqui faz o quê? Isso aqui. Dá dois de dano e cleave. Ah, ou seja, ele dá dano em três bebezinhos. Tipo assim, ele foca em um e quem tá perto vai levar também dois na fuça. Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Isso aqui é o quê? Shield quatro mais dois. Pristina... Ah, tá. Pristina é o seguinte. É... Ele multiplica vezes dois se eu tiver full vida. Que no caso, vai tá full vida agora o buckle, né? É, esse aqui também é bom. No caso, ele vai dar quatro agora, né? Porque tá full vida. Tá, eu quero mana. Dois de mana eu quero. Isso aqui seria bom. Nossa, esse escondral também só tem dois... Duas passes, né? Vamos rerolar isso aqui. Eu nem sei o que eu quero pegar de made, mano. Nossa, que azar! Dois x! Tá, deixa eu pensar. Eu posso usar dois de mana. Tá, isso aqui vai dar quatro de dano no wolf, né? Ah, eu posso matar o wolf. Só que vai sobrar esse alfa ainda, mané. Esse alfa aqui tá machucando a rapaziada, tá ligado? Esse é o problema, mano. Ah, eu posso usar o glow também ao invés de usar burst. Aí eu vou ganhar dois shield, né? Cura por dois shield. Tá, vamos lá. Vamos usar isso aqui no mage. Beleza, tá com quatro de shield. Vamos... Eu vou no alfa. Beleza. O banco que deu quatro de dano no alfa. E agora o shield da rapaziada que der aqui, né? Shield o buckle. E shield o discípula. E vamos deixar um de mana sobrando aí. Vamos deixar um de mana sobrando. Bebezinha tacou ali. Tá, tamo... Tamo... Tamo indo. Tamo indo devagar e sempre, né, rapaziadinha? Dois de mana do meia. Esse aqui é meia, né? Dá pra saber pela cor aqui, né? Tipo assim, tá com a bordinha azul, meia azul. Esse aqui é vermelho, aí é o do discípulo. Pra não ficar perdido, tá ligado, rapaziadinha? Tá ligado? É, dois de mana do meia já é humilde, né? Reviver é meme. Isso aqui é bom que dá dois de dano. E defende, né? Vamos re-rolar esses dados aqui. Ahn... X, X, X. Isso aqui é curar, né? Re-rola. Tá, veio isso aqui, só que não vai funcionar, né? Vai dar dois de shield. A não ser que eu cure ele. Veio isso aqui também, meme-zada, né? Tá, dois de mana. Esse lobão vai atacar quem? Lá em cima agora? Tá. Isso aqui ataca por dois e dá dois de shield, né? Ahn... Eu vou tentar matar o alfa primeiro, velho. Porque eu acho que o alfa que dá mais trabalho aqui. Vamos encontrar o meu meme. Isso aqui não faz nada. Esse aqui é só shield também, né? O máximo que eu posso fazer é dar um burst. Pra dar um dano. Eu posso usar o glow e burst também, né? Tipo, o glow pra substituir esse X por uma coisa. Mas não sei se eu quero usar agora. Eu quero salvar a mana, eu acho. Sabia? Quero salvar a mana. Vou dar shield pra ele mesmo aqui. O escondrão não vale muito a pena salvar, porque tem poucos itens, né? Eu vou dar burst no alfa. Beleza, falta cinco de dano pra matar ele. Eu tenho faith. A situação não tá boa, mas eu tenho faith. E esse alfa, se eu não me engano, ele pode sumar outros lobos também. Esse aqui, ó. Sumou no lobo. Mas isso aqui que é chato. Você começa a sumonar um monte de lóbulos. Lóbulos vermelhos. Memizada, né, velho? Esse aqui é o que dá um de dano em todo mundo. É melhor aproveitar esse dado dele aqui, né? Escondrão. É porque esse dado dele aqui que dá invulnerável, dá vulnerável muito bom. É muito forte. É por isso que ele começa nerfado assim. Tá, nenhum meu vai morrer, né? Mas eu também não vi nenhum dado de ataque, velho. Não é possível, pô. Tá shield é bom. Mana. Um de mana é melhor. É, vou rolar esse aqui, vai. Dois de mana, tá? Deixa eu ver se vem um ataque aqui. Um ataque boladão. Tá, dois. É. Dois de dano se defende, né? Eu consigo matar ele? Falta cinco de dano. Eu consigo usar mana aqui. Beleza. Eu acho que eu consigo matar sim. Um de dano em todo mundo. Aí dá dois aqui. Dois do burst. Beleza. O alfa morreu. Sobrou só o wolf. O wolf, ele vai dar um de dano só aqui, né? É suave, então. Então vamos... Vamos dar um daninho nele? Um daninho. E eu uso um shield... Pode ser um shield na discípula? Eu cliquei errado. É. Pra passar bush também, né? Nice. O ovo tá tentando fugir. Ah, quer fugir, nhenhen. Não vou deixar fugir não, chat Eu não sei se aconteceu alguma coisa Tipo assim, se no final da run Eu deixei os inimigos fugirem Tá ligado? Tipo Undertale Você não mata os inimigos e aí Você ganha um bônus Sei lá, mano, você ganha alguma coisa, tá ligado? Tá, vamos matar ele, pode tudo de dano só, né? Beleza, mamou o lobinho Escolha um item Eu posso escolher Burning Blade O que isso faz, mano? Burning Blade Substitui o dadinho Mais à esquerda, né? Com 4 de dano, mas eu perco 2 de HP máximo E tem um Terranium Replace the two right sides Os dois Os dois dados mais à direita Com o Shield 2 Growth e 1 Mana Growth Hum... Esse Growth é o que pega um Pip, né? Pega um Pip nessa luta depois de usar O que que é Pip, mano? Será que eu pego o Growth só pra Ver o que que é, mano? É um Pip? Pip? Ou pego Burning Blade? Burning Blade é quase dano É bastante quase dano, né, mano? Eu posso pegar um aleatório também Dois de Shield Mana e Growth Ah, vou pegar Burning Blade, vai Então, ele substitui o... Ele substitui os mais à direita, né? Então se eu botar aqui Ele substitui o Mana por 4, né? Mas perco vida Talvez eu queira botar isso aqui no Discípula Ou aqui eu vou perder o meu... O Escondral já é meme já, né? É... Meio que não tem quem botar Tipo, é ou no Mange Ou na Discípula Porque eu vou perder essa cura aqui Que eu não tô usando muito cura, né? Porque tem chance dela dar quase dano Talvez seja bom E ela perde vida Ela tem bastante vida ainda? Vamos ver se é pobre se é meme, né? Tá, temos o Goblin Temos o Milícia Eita O Milícia é o quê? Se um... Vamos lá Se um inimigo Que eu tô mirando Ganha mais 5 de Shield Eu meto o pé Ah... Então se alguém... Se esse bebezinho ganhar 5 de Shield Ele mete o pé, tá ligado? Ele vai dar quase dano no Buckle, mano O Goblin vai dar dano no Buckle também? Esse bebezinho foge se ele estiver sozinho Esse Goblin também foge se ele estiver sozinho Então posso só matar 2 aqui, né? Tá, eu consigo 5 de Shield? Nice question, né? É... Vamos enrolar aqui Nenhum dado veio bom Hum... 2 de mana Não, vou enrolar tudo Fê em Deus Enrola! Mamadas em 10 Mamadas em 10 Na verdade eu consigo dar o Shield nele, né? Aí o Milícia vai embora, eu acho Quer ver, ó Usa mana Aí dá... Usa glow Aí consigo, ó 2 Shield aqui Aí, ó Nice Bateu 5 de Shield e meteu o pé Coisa boa Quem vai levar dano agora? Gladiator? Sobrou 2 de dano aqui, né? É, o Gladiator e o Discípulo vai levar dano É, eu posso dar um burst aqui Um burst no Goblin Tenta matar o Goblin logo Fucking Goblin, mano Se eu matar o... Se eu matar um Goblin, o outro foge Então... Tá suave Vamos despedir Vamos usar estratégia aqui, tá ligado? Esse aqui é o do Vulnerável? É, né? Tá, o do Vulnerável ajuda Mana, mana Enrola esses dadinhos mesmo Que é bom Tá, Shield É Mamou, né? Vulnerável e... PogChamp Beleza, o outro gola fugiu Coisa boa Vamos lá, vem um personagem bom Ah, posso trocar o escondria por um Gambler? Ele tá só com o cabelinho mais pra cima, né, mano? Virou Rebelde Tá, isso aqui é o quê? É 5 de dano? Uh 2 de dano e 1 de dano É, Melco escondrel? E posso trocar o Buckle também pelo... Pelo Monge Ó, ele tem... Ele tem Self Shield Isso aqui... Redire... Vamos lá Vamos lá Redireciona todo o dano E efeitos do inimigo pra um aliado De um aliado pra mim E aí ele dá Self Shield, ou seja Ele dá 3 de dano É, 3 de shield nele mesmo Isso aqui é Shield, 1 Repel Ahn... E ganha 1 de shield e Repel 1 de dano pra todos os inimigos que tão atacando o Target Hum... Interessante o Monge, hein? Redireciona todo o dano que o inimigo iria sofrer E tem 2 de shield Hum... Eu posso usar o Monge pra salvar, né? Só que talvez eu queira trocar o Gambler Porque o Gambler é muito... Tipo assim, 1 de dano pra todo mundo legal O Vulnerável é o melhor item dele Só que tem muito pouca coisa, né? Ahn... Ele tem muito poucos dadinhos Esse aqui pelo menos tem 3 de dadinho E tem um da hora que dá 5 de dano Que vai ser bem difícil de pegar, né? Mas tem outro que é 2 de dano E tem um que é 1 de dano que é meme Ahn... Ahn... Vamos de Monkizada, vai Vamos de Monkizadas Beleza Tomara que eu consiga usar o Monk O bagulho ia dar bastante shield pro Monk Eu tenho bastante shield, né? Ahn... Será que eu quero botar essa espada em alguém? Botar a espada no Monk? É, talvez eu quero botar a espada no Monk, mané Tá ligado? Só que ele perde vida, né? Aí é dano full Tô de medo Bora Tá, temos o Ogro aqui O Ogro tem um bagulho de Pip também, mano Ó, esse... Essa vida dele que é um... Que é um quadradinho amarelo É mais um de Pip pra todos os lados Nessa luta A cada 5 de HP Então... Seja lá o que seja a Pip, mano Quando eu bater nessa vida dele aqui É... Tá, esse aqui é o bandido 8 É isso? Não, bandido 8 de vida, né? É... Ele foge Se um monstro adjacente É overkilled Por 2 ou mais Ou seja, se eu der mais Tipo assim, ele tá com 1 de vida Eu dou 3 Esse bebezinho foge Com medo Beleza, né? Acho que tá na hora de testar o Monk aqui, mano Vamos testar a mãozinha do Monk, tá ligado? Mano, é bom Esse aqui tá dando em todo mundo Eu vou rerolar esses dados aqui Tá, vulnerável é bom Esse aqui é bom também Ah não, na verdade Não vai funcionar com vulnerável, né? Isso aqui só dá o dobro de dano Se o bebezinho tiver full life Tá Vamos aos... Vamos à mana Tá, esse aqui ele redireciona o dano Então, tipo assim Se eu botar aqui Ah... O dano veio todo pro Monk mesmo Tá ligado? Porque não necessariamente é bom, né? É, vou no ogro, mané Tá ligado? Eu vou... Vou no ogro Dou quatro danos desse bebê Tomate O que que é esse aqui? Eu ganhei uma caveira aqui Esse aqui que é o Pip? Pipi Nossa, o meu Monk vai morrer, mané Nossa Vou ter que dar shield pra ele então, né? Deixa eu dar vulnerável pra esse bebê também Tomara que o vulnerável fique mais tempo Eu posso estar, tipo assim Burst duas vezes nele Ele morre, né? Mais um de Pipi O que é mais um de Pipi, mané? Se bem que eu acho que... Deixa eu ver Ele vai levar três danos aqui, né? Tá, eu consigo matar ele Nice Tá, meu Monk vai ficar vivo ainda Tranquilo Pode só ser bandido pra matar esse bandidinho Bandidinho, safado Bandidinho Isso aqui é Poison? Deixa eu ver Dá um de dano e dá um de Poison Beleza Nossa, só meme, né? Tá, vou pegar mana Só veio X, filhão Ataque é bom Mas mana também é bom Bom que esse Burst aqui é bem versátil, né? Rerola Uh... Veio o quadro de dano aqui, né? GG Tá, eu acho que é só matar, eu acho Nice, rapaziada Vamos pegar nossa recompensa Hum, eu tenho um bevezinho diferentão ali já, né? Escolho um item Magneto Adiciona 1 Pra 2 right sides Ou seja, os dois lados é mais à direita, né? 1 o quê? É X2 versus Tars com shield Ah... 1? Tipo assim Se o Tars tiver com shield Ele vai dar 2X Pra aqueles dados ali, né? Hum... Eu tenho alguém que tem dado na direita? Os meus... Ninguém tem dado na direita no meu time, mano Tem a Whetstone Que é pedra molhada, mano Mais um de Pip Pra todos os danos básicos De todos os lados Ah... Será que o Pip Ele aumenta o valor do dado? Tipo assim Ah... Ele aumenta o valor de todos os dadinhos Então isso aqui De 2 pra 3 Ah... Deve ser isso, né, mano? É o Pip Ah... Ah... Pip é Pog, né, não? Pip é Pog? Tipo, se eu equipar o Pip aqui É, ele não aumentou Ah, o Basic Damage Sides Mas tem que ser Basic Damage? Ah... Esse aqui aumentou Tem que ser Basic Damage Tem que ser tipo Ataque básico, tá ligado? Só funciona com esse Ah... Então vai nesse mesmo No Monk Tá, tem um... O Monk tem um espadão Que dá 5 de dano Fala mal do Monk Fala mal dele Tá, temos o Slate E o Slimer aqui, mané Esse bebezinho Tá puro não, filho Dava 7 de dano No Gladiador? Mas calma aí, bebezinho Como é que a vida dele funciona? Tem que ser removida individualmente Toda vida Eu acho que esse bebezinho Ele só mostra ele levar 5 hits Tá ligado? E tem um Slimer aqui também, né? Quando chega aqui Ele sumona uns Limits A cada 5 de HP Xiii... Só bebezinho chato, né, mano? Tá, 2 de dano Defende é bom Eu posso redirecionar o dano Do Gladiador também Mas acho que o Monk Não vai tankar, mano É o Boshu Mana é bom Vamos relojar esses dados aqui Tá, veio o Vulnerável E veio o Mana Beleza Usa 2 Manas Eu acho que eu tento matar o Slime Não, eu tenho que matar esses Leite primeiro, mano Porque esse bebezinho aqui Ele só... Dá 2 de dano Só, né? Esse aqui dá 7 de dano Só que eu vou ter que usar isso aqui, né? Redireciona o dano de um inimigo E todos os efeitos pra mim É... Mamei, né? Mamei, né? O Monk vai morrer, mano A não ser que eu dê defesa pro Monk Tá, vamos lá Deixa eu usar esse aqui, Slate Deixa eu usar esse bebezinho É, cada... Ele tem que levar... Ele tem que levar 3 hits pra morrer, né? Esse Glow dá pra usar várias vezes? Ah, não, peraí O Poco é uma vez só, né? É o Poco seria o ideal aqui Que eu poderia dar várias porradinhas nele É, mano É... Eu posso redirecionar o dano de outro, na verdade Do Maze, por exemplo, né? Aí fica melhor Fica mais humilde Ah... Eu tenho que matar o Slate Eu tô pensando em dar 2 Bursts nele Mas eu posso dar 2 Bursts no Slime também Tá ligado? Aí vai dar 4 de dano Não, mas eu tenho que matar o Slate logo, né? Eu posso só usar o Poco agora Pra deixar 1 de mana sobrando Beleza End turn Ai! Ai, meu gladiator Beleza, o Slate falta uma porradinha só Já dá pra usar mais um... O Poco ainda tem cooldown, né? Na verdade, né? Tá 2 de mana é bom 2 de mana... Talvez eu quisesse curar agora, na verdade Queria pegar a cura dela Isso aqui... É melhor do que nada, né? Tá, vamos re-rolar Quem sabe, vem a curinha Vem a mana Tá, esse aqui é bom Que é o vulnerável Ataque Eu vou confiar, mano Vou dar um hero aqui Já peguei 2 de mana aqui do Major, né? Tá, vem a cura Beleza Suave Ah... Tutorial Salve o herói De morrer curando ele Beleza Tá Vamos poke Mas matamos o Slade Aí a gente pega mais 2 de mana aqui A gente pode usar o Slime ali, né? A gente pode dar vulnerável pro Slime E pode dar... Burst nele Tá, suminou um Slime Um Slime Chatão, chatão Tá Isso aqui é o quê? Do Monk mesmo? Shield e Repel, é isso? Dá uns danos pra todos os... Todo mundo que tá atacando o inimigo Tá, vamos cobrar esse bebêzinho Fiu Se shielda Ah, esse aqui dá pra usar 2? Vai... Ah... Pode usar 2 vezes no turno Ah... Pogizadas Tá, vamos dar um Repel aqui pra... Pra discípula Ah, já levou um dano já... Na hora? Ah... Já dá um dano na hora Achei que era só na hora que atacasse Interessante o Repel, então Tá, esse aqui dá um dano geral Esse aqui é legal EVMM Maninha Tem mais esse aqui que dá um dano também Vamos rerola esse daqui Esse aqui é legal Rerola Tá Esse aqui é o bagulho do Revival, né? Tá, deixa eu ver, ó Nossa Cliquei sem querer, mas funcionou Tá Só matar agora, né? Nice Mais um Fighter Vamos lá, mano Tá, eu posso trocar o Scoundrel pelo Juggler E eu posso trocar o Mage pelo Caldeira Uuuuh O Juggler Eu já joguei com ele Tipo assim Todas essas caras aqui Elas tem o Kentrip Ou seja Quando você rola o dado Por exemplo O dado caiu nesse lado aqui Ele vai dar 2 de dano Pra um bebê aleatório E depois você pode dar mais 2 de dano No que você escolher, tá ligado? Então, tipo O Juggler Você... É bom ficar dando Hero com ele Porém tem um dadinho aqui que dá dano É, dá dano nela mesmo Então, tá ligado? É melhor do que o Scoundrel Porém Deixa eu ver esse caldeiro aqui Que eu nunca vi, mano Cabelinho de fogo Dá 1 de dano e ganha 1 de mana Ele tem 2 de mana É... 1 de dano e 2 de mana 1 de dano e 1 de mana E tem isso aqui, né? 3 dano Cruel Single use, mano Cruel o quê? Dá 2 vezes mais dano Se o target estiver Com menos da metade do HP Hum... E é single use, né? Depois de usar uma vez Ele fica branco Nessa batalha Ele fica com X Então eu só uso uma vez, né? Então isso aqui dá pra dar 6 de dano Se o bebêzinho estiver com metade da vida Hum... Pog em bar Ou memem bar Eis a questão, rapaziada Cara, esse Scoundrel tá fazendo muita coisa, não Talvez eu pegue o Jugger, sabia? O Meiji O Meiji eu tô usando bastante E tem a magia aqui, né? 3 manas 2 de dano pra todos os inimigos que levaram dano Hum... Tá O caldeiro aparece Pog, mano No caldeirão Inventário Perdiu o anel, né? É, botar o anel no caldeira Perdeu o anel Perdiu o anel Tá Agnes, Gita e Margret Isso aqui é tipo o boss, né, mano? Ela tá com... Isso aqui dá 2 de dano pro inimigo mais acima, é isso? A Gita também tem isso Não, mas isso aqui é no inimigo do meio Essa aqui é no inimigo mais abaixo Tá, ela vai fazer o que aqui? 1 de dano pra todos os inimigos 7 de dano Aí Vai no inimigo que tem mais vida E esse aqui dá 3 de dano descende Também... Ah, tá Descende também irrita o alvo de baixo Ok, mano Tá, o vulnerável é bom, mas eu queria que dá dano em geral aqui, né? Mas vamos de vulnerável Ah, mana é bom Você quer a mãozinha? Talvez eu queira a mãozinha Mana é bom também Isso aqui é bom Tá, beleza Eu não consegui matar ninguém aqui agora, né? Mas eu acho que eu preciso focar na Gita A Gita é que tem mais dano aqui, parece, mano Esse aqui só tem Poison, né? A Gita é a mais forte, eu acho Ela tem vários dadinhos, 7 de dano, ó 7, 7, 7, 7 E... Da Weekend aqui, né? O target pega menos 1 de Pip Ou seja, os dadinhos ficam fracos É... F... Tá, vamos lá Eu posso dar 2 mana e usar o escaldado, né? Dá 2 dano em geral Tá, vamos lá Dano na Gita Ah... Dano na Magrat Beleza Monk no Discípulo Nossa, o Monk vai sobreviver com 1 de vida Mana, mana Usa o escaldão Tá Sobrou uma mana, né? Posso usar o Glow Não, posso usar nada End turn só, né? Nossa, meu Monk vai morrer, mané Hum... F, Monk Ai, Monk Ai Nossa, ele apagou, meu Monk, da existência Mano E não só morreu, né, velho Meu amigo Chard Brawson Tá, eu posso usar a cura aqui, né? O escondré vai morrer também E sempre vai morrer, né? Nossa Tá, preciso matar, rapaziada, né? Preciso meio que matar, rapaziada Na verdade, né? Será que a cura vai ser útil? É, o hercúrio é uma mana, né? Um cara lá disso aqui Rola Tá, 2 de mana humilde Isso aqui ajuda Ajuda Mas eu precisava de um melhor Tá Mamadas Não, eu consigo Isso aqui dá um de dano em todo mundo Beleza Aí eu posso usar a magia E posso usar o escaldado Que dá 2 de dano em geral Nice Sobrou só a Agnes Ninguém do meu time vai morrer Beleza Ela vai fazer o quê? Dá Um de dano em todos os inimigos Beleza Humilde Então eu posso curar Então eu posso curar o escondréu Posso curar A caldeira E o caldeirão E o rapaziada Digi, rapaziadinha Digiba Digiba Mana Mana Esse aqui Ele vai fazer alguma coisa Vai dar 2 de dano Para o inimigo Com o topmost Vai dar 2 de dano aqui Tem que tomar cuidado com isso Vamos usar shield nele lá Rola Tá Tem que usar shield nele Mana, mana Eu acho que eu mato na verdade É, mas tirou o shield aqui Tem que tomar cuidado com isso Tem que tomar cuidado com isso Tem que tomar muito cuidado com isso Tá Eu vou Nesse vídeo eu acho que eu vou até a batalha 10 Tentar ir até a batalha 10 Pro vídeo não ficar muito longo E você comenta aí Se você chegou até aqui Como é que você quer ver mais desse jogo Se esse jogo é pog Se é meme O que você achou F champions in the fucking ass Né, mano 2 itens Opo Adiciona death wish Para 2 right sides 2x Se eu estiver morrendo O que define Estou morrendo Pouca vida Ou um de vida E tiara Adiciona self heal Self heal Para todo Mana Mana game sides Uuuuh Se cura Self heal é pog, mano Eu posso pegar um T-E4 aleatório também Se eu não gostar, tá ligado? Eu gostei do death wish Ou seja Ah, mas eu não Pera aí É os dados mais à direita só, né Eu não tenho nenhum Pô, mano Não devia ter pegado isso aqui, não É Deve ter pegado isso, não Porque Os meus bonecos Não tem dadinho na direita, mano É fisadas Ah, é aquilo, né Chate Vitor Canetinho Kevocris, tá ligado? Não dá pra namorar, mano Eu fui dar um rolé Eu bebi Eu cheirei Talvez seja melhor Botar no Monk, tá ligado? Porque no Monk Se ele estiver morrendo Ele vai dar Repel 2 Shield 2 Repel 2 Tá ligado? E aí eu boto Essa aqui aqui Assim Ó 5 de dano Meme É Tá, tem um zumbi Tem um sniper, mano É Ah, mas tem um miliciano aqui, né Se eu der 5 de shield pra um alvo Ele foge Aí o zumbi Ele tem um 4 Se eu morrer Eu levo 4 de dano Num ataque único Hã? I die Ah, tá Eu morro se eu levo 4 de dano Num ataque único Ah, entendi Tá, 4 de dano Eu não tenho aqui, pô Eu só preciso de Ter fé, né O meu Monk Ele não curou, não? Xiii Não, eu preciso de dar 4 de dano, mano No zumbi Ou shield, né Mano, eu quei Tem que ser 4 de dano Num ataque só, mano É muito difícil Eu preciso pegar aquele Tá ligado? Nossa Dói demais 2x Tá Vamos tentar se livrar Do milícia, certo? Eu posso usar Pô, pior que eu não peguei O shield, né, mano Mamei, eu acho 3 de shield Tá, 5 de shield Beleza, bateu Sobreviveu Caldeira Nossa, caldeira vai ficar Na capa da gaita, né Dá pra curar o Monk? Sempre que o Monk Tá morrendo, velho Eu achei que os bichos Curavam de uma batalha Pra outra Mas eu acho que isso é só no começo Ou será que eu virei gay E ninguém me avisou Rapaziadinha Fala pra mim a verdade, mano Vou curar de novo o Monk Meu caldeira tá Ai, caldeirão Nossa, snipe dói, hein Tá, preciso do espadão 4 de dano, pô Nossa, só dado meme Nossa Rola Mano, é bom Curar, provavelmente Vou rerolar isso aqui, mano Tipo, dado 2 Vamos lá Não vem, mané Não vem, mané Tá ligado? É, só consigo atacar o zumbi só, né 2 de mana Eu tenho até o escaldado aqui Mas escaldado Faltou 1 de mana pro escaldado Tá, deixa eu ver como tá aqui O escondrel vai levar dano pra caceta E tem um discípulo, né Eu posso Redirecionar o dano aqui pra cá Esse verde é o quê? Ah, eu tô com poison Tá, deixa eu curar o caldeira Deixa eu curar o Monk já, mano E... Não adianta usar bust agora Acho que eu vou salvar a mana Eu posso usar bust no sniper? Eu não posso, né Vou salvar a mana Agora esse pós tá me ferrando, mano É... Mais um turno Monk vai de F Será que tá com a vida assim Considera morrendo? Acho que quando tá piscando assim Considera morrendo, né Shield 2 E limpa os negativos e efeitos por 2 Uh... Isso aqui é bom Ele tá com shield Se bem que eu acho que eu vou matar agora É, essa coisa sendo usada bastante, mano Será que consigo pegar o quadro de ataque aqui? Não vem, mané Não sei o que você vem, tá ligado? Tá, eu posso usar mana escaldado Vou matar o sniper Beleza Ah... Só o Monk que vai levar dano aqui Mas ele vai morrer pro poison também, né Então eu posso usar esse aqui que vai tirar o poison Nice, tá safe Ah... O gladiator também vai ficar na merda Mas eu vou usar o shield agora E sobrou o escondrel Eu devia ter usado esse aqui primeiro, né Que é o vulnerável É, eu sou burro Eu sou burro Porém eu posso usar o... O... Ah, não tenho mais o poke, né Só tenho um glow agora Mamadas Vamos curar o gladiador, né E o escaldrel O escaldrel não Caldeira Mamadas em 10 Ah, quer fugir, zumbizinho Ah... O zumbizinho quer fugir Tava dois de dano só, né Mamou a zumbi Tá, mais um bebezinho Ranger Ranger ou Debra Vem os dois pra... Eu vou... Ele quer muito que eu troque o escondrel, né, mano Escondrel, meme santa Tá, pode virar um ranger Dá um de dano Range de cleave É range de cleave, né, mano Ou seja, pode... Pode... É... Pode mirar em alvos que estão atrás Tá ligado? E... Avoid on hit passiva Beleza E cleave também, né Também acerta os alvos que estão Em cima e embaixo do alvo É legal isso aqui, hein Só que é um de dano só, né Aí tem esse aqui que dá dois de dano E tem esse aqui Que é o range de engage Dá dois de dano E... Ele tem engage Dá duas vezes se o alvo tiver com o HP Full Hum... Hum... Tá, e tem o Dabbler Ganha mana no Dabbler Dá três de dano E cura por quatro Ah, o range é mais interessante Tem um inventário aqui O Winter não, né Beleza Esse aqui conta pra... Não É, rapaziadinha Vou jogar mais essa batalha aqui Beleza Talvez o Mami, né, velho Mas a gente pode testar o Ranger agora Uh, já começou com esse aqui Douradão? Esse aqui é bom Que dá o dobro de dano Se o alvo tiver... É... Full life, né Só que não tem cleave esse aqui Tá dando de um bebezinho só Ah, veio isso aqui, ó Três de dano Ah... Mas depois que eu usar esse lado Tá, é Ele tem cruel, né Tipo, ele dá três de dano Se o alvo tiver com metade da vida Ou menos Ele dá duas vezes Tá, eu quero mana Eu acho que eu quero redirecionar o dano sim E shield Tá, vamos lá Isso aqui vai dar Quatro de dano Eu quero dar quatro de dano em quem aqui, mano Esse imp Esse imp aqui tá dando quatro de ataque, tá ligado? Já vou nele já Toma, te mamou Coisa boa Coisa boa Agora tudo é poison aqui, né Beleza Vamos redirecionar o dano do caldeira Beleza Vamos à mana Eu consigo matar o imp, né Vamos matar esse imp logo, então Três de dano aqui Mais um burst Beleza, morreu Só sobrou os slimer agora Tranquilo Só sobrou dois de shield aqui A gente pode proteger nosso ranger aqui O monk vai levar um daninho Mas o oré, velho, né, mano Monk tá só mamando, velho Agora esse poison é chato, né Que vai acumulando Ou não dá poison isso? Não, não chega a dar poison, não É só um ataquezinho mesmo, né É só dois de dano cleave Beleza Uh... Ah, esse aqui vai funcionar Porque tá full shield Tá full life de bebezinho Mano, eu quero Repel, repel Repel dá um de dano em todo mundo, né Repel é bom Shield é bom Vamos regular isso aí Mana Mana é bom, vai Duas mana Eu posso usar o gato escaldado aqui, né Tá, vamos... Primeiro dá dano Beleza e dá full life Vamos focar no primeiro aqui Tá, sumo no nenzinho Ah... Posso usar repel Nossa Bom que o gladiator tá... Tá, posso usar o escaldado aqui Ou... Não, escaldado é melhor, né Posso usar o escaldado É, escaldado... Só que vai sumar outra coisa, né É, vamos descaldado Vai que mata o slime lá em cima E mata o slimet Nossa, mas aí sumulou dois Aí eu mamei Mas pelo menos eles vão no ataque agora, né Ok Ah, slimet Slimet Tá, rapaziada Ah... Esse aqui é... Mana é bom Cura é bom Bom que eu posso usar o escaldado, né Esse aqui é ataque Deixa eu ver se vem coisa melhor aqui Eu quero dano Dano É dano que você recebe Beleza, o range eu devia ter pegado aquele lá mesmo, né Mas tranquilo Vamos focar no slime Slime Ah, usa mana e escaldado Ah, por que o escaldado não pegou o deslimit? Ah, isso dá dano em quem já tá com dano levado, né Mano, deve ter usado o monk primeiro Nossa, eu sou muito gay Nossa, eu sou muito gay Suquei demais Tá, às vezes eu vou mamar já, né Mamou Mamou Beleza Muito bem, rapazadinha Eu vou encerrar o vídeo por aqui Você comenta aí Cara, se bem que vai ser o boss agora, né, mano Será que o Onze é sempre o boss? Pô, esse ghostzão aqui tá com uma puta cara de boss, mané Ah, puta cara de boss, mané Bom, eu duvido que você tem chegado até aqui, mano Se você chegou até aqui, comenta Batata louca Beleza, eu vou deixando por aqui Aí você começa se você quer ver mais Se você não quer Se é o FZ10 Toca James e da Fognu Salve, salve Rapazadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Eu não sei Blá 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 Eu não sei